Fala galera do YouTube, aqui é o Austin Frade, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como plantar a cereja do Rio Grande, a nossa cereja brasileira galera. Bom galera, essa muda aqui foi adquirida como heredor Golden Oax Agronegócio, tá galera? Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar essa muda com ele, tá certo? Bom galera, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, a muda dele é perfeita, tá vendo? Muito bem formada, quando vocês receberam uma muda com bastante raizada assim pessoal, vocês cortam pelo menos o fundo dela, tá vendo? Para incentivar, né? Ela está crescendo aí no vaso, tá certo? Então é importante vocês estarem fazendo isso. Bom galera, depois disso a escolha do vaso, vou estar plantando aqui no vaso reutilizável de 50 litros, tá? No final do vídeo galera, vai aparecer um outro vídeo aí, vocês clicarem nele, está escrito como preparar vasos para plantar frutíferas. Basta vocês clicarem nele para vocês verem como eu cheguei até nesse ponto aqui já aguardando o plantio. Tá vendo galera? Eu fiz ali um orifício, então onde a gente vai encaixar nossa muda. Vou estar utilizando aqui um esterco de galinha e de gado misturado, vou estar jogando um pouco lá no fundo agora, tá certo? Vamos fazer uma cama para ela e ao redor também a gente vai encher tudo com adubo também, tá certo galera? Agora eu joguei ele bastante, certo? Agora vamos ver se a nossa frutífera vai encaixar ali embaixo, senão eu vou ter que cavar mais um pouquinho. Aí já deu certinho. Bom galera, essa base aqui tem que ficar sempre no nível aí da terra, tá certo? Nem muito abaixo, nem muito acima, no nível. Então galera, eu vou espejar o restante aqui agora, do adubo, tá? Do esterco de boi e de frango curtido, tá galera? Se vocês não tiverem aí, use o que vocês tiverem. Se tiver de boi, use de boi. Se tiver de frango, use de frango. Ou misturem os dois, façam um mix como eu fiz, tá certo? Mas eu aconselho muito vocês usarem essa técnica aí. Uma técnica muito eficaz aí. Dá muito certo, tá? Então eu recomendo muito aí, se vocês tiverem a possibilidade de estar fazendo, façam, tá certo? Bom galera, vou jogar o restante em volta, pra me espalhar. Espera aí. É o seguinte, espera aí. Pra me espalhar em volta ali, misturar a terra com o adubo. A terra que estava no canto aqui agora, com o nosso adubo aqui galera. Ali ó. Aproveitei, eu tinha aproveitado o vaso, coloquei aqui em volta aqui uma cor e flor galera. Deixa ela, tá crescendo aí também. Aí galera, ó. Prontinho. Agora pra finalizar galera, eu vou estar usando aqui uma serragem, pra manter a umidade do vaso. E os nutrientes também, não se evaporar com o sol. E não deixar aí, ervas daninhas crescerem em volta aí do vaso, tá certo galera? Além do meu ponto de vista, esteticamente fica bem bonito, né? Bom galera, é isso então. Vai ser criada uma playlist aí da nossa cereja do Rio Grande. Pra quem não sabe o que é playlist, é uma sequência de vídeos aí, desde o nosso plantio, até futuros vídeos aí, até a frutificação, se Deus quiser, tá certo? Então basta vocês clicarem nessa playlist, né? Que vocês vão conseguir ver todos os vídeos em sequência, por data, tá certo galera? Bom galera, é isso então. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Não se esqueçam de clicar no sininho pra vocês receberem novas atualizações. Muito obrigado por assistir. Abração. Até o próximo vídeo galera. Valeu! Tchau.